Depois do primeiro encontro, equilibrado até metade do quinto round, Kobe Covington encontrou todo tipo de justificativa do mundo. O árbitro favoreceu o campeão Kamaru Usman, sua antiga equipe não prestava, ele levou cabeçada, golpe baixo, teve uma noite ruim, etc, etc. Agora, com bastante tempo para se preparar, quase dois anos, nove equipe e árbitro diferente, Kobe Covington desembarcou no UFC 268 com sede de vingança. Resultado, decisão unânime a favor do Usman em luta que, pra mim, o campeão sobrou ainda mais do que naquele encontro de 2019. Nos dois primeiros rounds das duas, uma, o pesadelo nigeriano de fato melhorou muito as mãos treinando boxe com o Trevor Whitman, ou a estratégia de ser mais comedido e paciente do Kobe simplesmente não funcionou, porque ele foi jantado pelo jab e a envergadura superior do campeão, que dominou completamente a distância. No segundo round, Kobe levou dois knockdowns feios e parecia totalmente superado, uma situação até meio de déjà vu, como se o Usman fosse nocauteá-lo no segundo encontro, como fez com o Jorge Masvidal. Mas não tem jeito, tem que tirar o chapéu pra esse cara, que não só se recusou a desistir, mas mesmo avariado e com rombo no rosto, cresceu muito de produção nos rounds seguintes. Parece que depois de sofrer, ele acordou, ficou mais agressivo, passou a disputar o centro do octógono e aumentou o volume de jogo, ou seja, voltou a ser o Kobe então de sempre. Tanto que um juiz marcou o terceiro round pra ele, todos viram vitória do Kobe no quarto round e um dos três juízes marcou o quinto round a seu favor. No final das contas, dois 3x2 e um 4x1. Eu marquei 4x1, vi vitória confortável do campeão que acelerou no início e depois administrou. É verdade que o Kobe aproveitou os espaços e teve um punhado de bons momentos, mas não achei que o Usman esteve em perigo, não rolou aquela tensão do primeiro encontro. Mas assim, excelente reta final pra um cara que começou a luta parecendo que ia ser atropelado. Digo mais, acho que o ponto de desequilíbrio nesse duelo tecnicamente equilibrado foi força, peso e punch. Covington tentou 11 quedas e o Usman manteve os 100% na defesa, né? Nunca foi quedado nem pelo segundo cara que mais botou pra baixo na história da categoria, atrás apenas do Jorge Sapierre. Na trocação, a diferença foi a contundência, porque vejam só, um disparou 293 golpes e o outro 281, distância mínima. Só que o Covington podia conectar qualquer golpe limpo que o Usman nem piscava, parecia que tava batendo num muro de concreto. Já nos golpes limpos do Usman, era um deus no zakuda, machucavam demais o rival que saiu desfigurado e andando de muleta. Eles, inclusive, parecem muitas vezes lutadores de categorias diferentes. Até me pergunto aqui se o Covington com algum esforço não conseguiria bater os 70 quilos do peso leve. Ainda assim, acho incontestável a informação de que Kobe Covington é o número 2 do mundo. Lembra um pouco até aquela dinâmica do José Aldo com o Chad Mendes. O americano, numa certa época, tava atropelando todo mundo, mas não tinha jeito. Sempre parava no José Aldo. Era o rei e o príncipe do peso pena. O próprio Dana White elogiou o Kobe Covington e disse que ele seria o campeão da categoria se não existisse Camaro Usman. Só que esse cara existe. São cinco defesas de cinturão. Já é o número 1, peso por peso. Duas vitórias sobre o número 2. Duas vitórias sobre o Majidal. Vitórias sobre o Durinho. E vitórias sobre o Leon Edwards, em 2015. É como se ele já tivesse dado duas voltas na categoria. O Dana até se empolgou e cravou. Camaro Usman é o maior meio-médio da história do MMA. Quando, vale lembrar, o canadense Jorge Sampier se aposentou com nove defesas de cinturão. Ao mesmo tempo, o Camaro Usman tem 15 vitórias seguidas no UFC. Só fica atrás do Anderson Silva, que cravou o 16. É uma disputa boa. Agora, a parada é a seguinte. Como ele não tem opção de subir, porque o campeão dos médios é o amigo Israel Adesanya, O próximo Tyro Shot será do inglês Leon Edwards, caso esse vença o Jorge Majidal em dezembro. Se o Rocky perder, acho que a oportunidade cai no colo do brasileiro Vicente Luque, que foi o reserva da luta de hoje. Digo isso porque Dana White deixou bem claro na coletiva de imprensa que o Hans Atkimaev não será avançado direto para um Tyro Shot, que ele precisa de uma ou duas vitórias sobre top 10 para isso. A esperança de muita gente é que o Lobo, de repente já em 2022, seja o cara que dificulte ainda mais as coisas para o Usman. Porque além de wrestling de elite, capaz ao menos de equilibrar as ações no setor, o Hanza também é grande para a categoria e tem muito punch. Vamos aguardar. Quanto ao Kobe, ele acabou pedindo desculpa pelos insultos, disse que era para vender a luta e cumprimentou o Usman pela vitória. Disse também, em bom espírito, que vai evoluir tecnicamente, que o seu melhor ainda está por vir, o que é excelente. O cara ainda tem 33 anos, pode render demais. Kobe vs. Durinho, mais Vidal, Edwards, Hans Atkimaev, são todas lutas grandes. Só precisa aumentar um pouco a frequência, não dá para ficar lutando uma vez por ano. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre mais essa vitória do Kamaru Usman? Ele dominou a categoria, a categoria está limpa, ou caras como Vicente Luke, Hans Atkimaev e Leon Edwards podem destronar esse rei. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha aí para a palavra do 6º Round circular pelo YouTube, agradeço bastante. E como eu falei na live antes do evento, o patrão ficou maluco, vamos sortear 8 camisas do 6º Round nesse mês de novembro para os membros. Então, a chance de você ganhar uma camisa aumenta, considere virar membro, que você também participa do nosso conteúdo, tem acesso a material exclusivo e ajuda o 6º Round a crescer. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E desse mesmo UFC 268, rolaram quatro resenhas no total. Falamos sobre Rose Namahunas e Willi Zeng, também a estreia do Alex Poitam Pereira, e Justin Gate vs Michael Chandler. Tudo vai aparecer nos links aqui do lado assim que as resenhas estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E até a próxima.